Nosso Correio de Dade Fijo de África, passaba mal Áfricanos, passaba mal Por conta a Kabo-verianos, que ba santumé La nosso trabalho era saco feruna costa Mashe namo, kambana matum Mashe namo, kambana matum Tão que adiranda sem chapeu, escatarecebi Que adiranda sem casaco, escatarecebi Que adiranda sem fato, escatarecebi Que adiranda sem fato, escatarecebi Iné, Angola, Moçambique, passantumé Cabo Verde e cinco países Sua irmã de sofrimento Sua irmã de sofrimento Sua irmã de sofrimento Iné, Angola, Moçambique, passantumé Cabo Verde e cinco países Sua irmã de sofrimento 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 E a nossa mãe U�ara de sofrimento A nossa mãe A igreja muda Os camion do bichôs nos céntric, ou seêtresim Os camion do bichôs nos casais, ou seêtresim Os camion do bichôs nos fatos, ou seantresim Os camion do bichôs nos fatos, ou sehetresim Inéguine, 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 Bissau Angola, 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 Angola Moussambique, Passantoumé Cabo Verde e Chinko País Nos irmãos de sofrimento Nos irmãos de sofrimento Guiné, Angola, Moussambique Passantoumé Cabo Verde e Chinko País Nos irmãos de sofrimento Nos irmãos de sofrimento Passantoumé Cabo Verde e Chinko País Inéguine, Inéguine, Bissau Angola, 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 Angola Moussambique, Passantoumé Cabo Verde e Chinko País Nos irmãos de sofrimento Nos irmãos de sofrimento Moussambique, Passantoumé 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 Moussambique, Passantoumé